Galera, vocês já notaram como o Amado sempre que vai revelar alguma coisa, ainda assim parece que ele está sempre escondendo algo importante? Que está faltando algo? Sim galera, o Amado pode ser o verdadeiro Shibai Otsutsuki. E você vai ver no vídeo de hoje como tudo se encaixa perfeitamente com essa possibilidade e como tudo faz total sentido. Bem, vamos analisar tudo isso no vídeo de hoje. Então fiquem até o final desse vídeo que ele está extremamente épico e claro, já deixa o seu like que é muito importante. E se você for novo, já vai se inscrevendo para não perder mais nenhum vídeo como esse, beleza? Agora chega de enrolação e vamos direto para o vídeo. E bem meu querido Shonin, desde que apareceu no mangá e no anime de Boruto, o cientista Amado tem se tornado um dos personagens mais interessantes do universo de Naruto. Tudo sobre ele é interessante, ele é muito inteligente, ardiloso, ele sabe muita coisa sobre os Otsutsuki que são até hoje o maior mistério do universo de Naruto. E ainda por cima ele é uma das pessoas que mais enfatizam aquilo que a história de Naruto em si quer nos mostrar, que é a evolução. Desde o início de Naruto até o descobrimento dos Otsutsuki, nós acompanhamos diversos personagens querendo obter poder para os mais diversos tipos de objetivos. Como a imortalidade, poder, paz, amor e até mesmo para literalmente acabar com o mundo. Kaguya, Hagoromo, Indra, Ashura, Madara, Hashirama, Nagato, Obito, Itachi, Orochimaru, Jiraiya, Kabuto, Ishiki, Naruto, Sasuke, enfim. A lista é interminável. Mas o que todas essas pessoas e Otsutsuki tiveram em comum é que de alguma forma elas trouxeram algum tipo de mudança para o mundo, seja para o bem ou para o mal. Mas de todos esses, nenhum alcançou o patamar de evolução como Amado está dando a parecer que alcançou. Afinal de contas, quando ele revela que fez tudo isso para reviver a sua filha, só mostra que existem duas respostas. Ou ele é realmente uma pessoa normal como ele vive falando que é, ou então ele é de fato um Otsutsuki, nesse caso o deus Shibai Otsutsuki. E agora nós vamos analisar tudo isso. Primeiramente nós temos que notar que o Amado a todo momento deixa enfatizado que ele é frágil, que é apenas uma pessoa normal que nem um ninja ele é. Vimos isso diversas vezes quando o Amado demonstrou sua fragilidade humana ao pedir asilo em Konoha. E para garantir sua estadia com total segurança, ele pede para que o sétimo Hokage Naruto dê a ele um documento assinado que garantisse sua seguridade e seus direitos como cidadão da aldeia. Também temos a vez em que ele foi ferido no peito pelo Koji e demonstrou estar extremamente apavorado ao ponto de liberar todo o potencial do herdeiro do Karma Branco de Ishiki. Sem falar do pavor que ele tinha dos irmãos Ada e Daimon. E agora mais especificamente no capítulo 76 do mangá de Boruto, temos todo o interrogatório do Shikamaru onde o Amado revela para o braço direito e general de Konoha que ele não tinha por que duvidar dele. Afinal de contas ele não tinha nenhum interesse em derrubar o mundo shinobi, já que ele nem era parecido com alguém como os ninjas. Na verdade ele nem era um ninja, então pra que tanta desconfiança? E depois que a Ada fez uma varredura no passado dele e afirma que tudo o que ele disse é verdade, e até mesmo o Momoshiki afirma que tudo o que ele disse sobre o Shibai é realmente verdade, então será que o Amado é apenas um pai obstinado a trazer a sua filha de volta à vida? Será que ele realmente é alguém normal, como ele a todo momento deixa explícito? Bem, pode ser verdade. Ou será que não? Pois agora meu caro genin, eu vou te mostrar todos os argumentos que vão contra toda essa fragilidade humana que o Amado tenta sempre deixar em evidência. E sim, tudo leva a crer que Amado é Shibai. Primeiramente temos essa forma que o Kishimoto tem de descrever o personagem. A todo momento ele precisa ficar enfatizando que ele é alguém normal, quando na realidade ele não é nada normal. E me recuso a acreditar que um ser humano comum conseguiu evoluir tanto uma tecnologia científica ao ponto de conseguir criar o karma. digitalizar a mente de um ser humano, no caso a filha dele, e ainda por cima conseguiu criar clones de Otsutsuki e também do Jiraiya, que nem mesmo o Kabuto conseguiu o DNA dele. Isso sem falar nas ferramentas ninja científicas e os ciborgues de Amado que são super avançados. Nem mesmo Orochimaru que era um gênio, um cientista, obteve uma imortalidade. Mesmo que não seja verdadeira, já que ele precisa trocar de corpos. Mas ainda assim ele conseguiu, sem falar que o mestre das serpentes ainda levou anos para criar um ser humano perfeito. No caso o Mitsuki. E ainda assim o Amado fez parecer um simples ajudante de medicina. Claro, vocês podem dizer que o Amado teve a ajuda do Jigen, Ishiki Utsutsuki. E com isso ele conseguiu informações preciosas que o Orochimaru não teve. O que eu também duvido muito, já que o Orochimaru foi o que chegou mais próximo do que Madara descobriu na pura sorte. Que foi juntar o DNA Senju e Uchiha para alcançar os poderes de Hagoromo, e posteriormente os poderes de Kaguya. Orochimaru chegou praticamente na mesma conclusão apenas usando sua intuição e estudos. E temos que lembrar que ele era um ninja. Tinha superpoderes, fez vários experimentos até chegar na conclusão que para chegar na verdadeira imortalidade, ele iria precisar dos poderes do Senju e do Uchiha. Mas Amado foi além e conseguiu simplesmente fazer Orochimaru parecer uma criança em comparação a ele. Em segundo lugar, temos que levar em consideração que é algo inimaginável a forma como ele conseguiu o DNA de Jiraiya para criar o Kajinkoude para usar o seu destino contra Ishiki. O que é absurdo, já que nem Kabuto conseguiu esse feito. Da mesma forma, o Amado conseguiu o DNA que restou de Shibai Otsutsuki e conseguiu ele para criar a Ada e o Daimon, que herdaram os poderes de Shibai. Depois de afirmar que fez tudo isso, o Amado volta a dizer que não é um deus. E ele apenas replicou o DNA de Shibai e os poderes do Shinjutsu do deus Otsutsuki surgiram em Ada e Daimon. O Shikamaru até pergunta para o Katsuki, que é o outro cientista incrível e um humano normal, assim como Amado vive dizendo que é. Achou isso de uma complexidade tão alta que ele não conseguia dizer se isso sequer era possível de ser feito. Mas tem um detalhe. Em nenhum momento ele diz como e quando conseguiu o DNA de Shibai. Estranho, não é mesmo? Amado diz que não sabe de fato o que aconteceu com Shibai. Talvez ele tenha morrido ou talvez ele tenha evoluído ao ponto de nem precisar mais de um corpo físico. Ou quem sabe ele está num plano superior que transcende o plano dos Otsutsuki comum. E quem nos confirma esse fato é o próprio Momoshiki. Ele diz que de fato Shibai não estava mais em um plano comum. Ele havia transcendido. Logo, como então Amado conseguiu o DNA de Shibai? Foi Shik que deu pra ele? Duvido muito dessa possibilidade, pois se Shik tivesse tal poder sob sua posse... Por que ele não alimentou o Jubi com os restos de Shibai para plantar o Jubi, criar a árvore divina e obter o fruto supremo? Como Amado sendo um humano comum, um simples cientista conseguiu fazer tudo isso? Por que Shik chegou diretamente nele? Por que ele? Vocês perceberam que tem uma informação faltando em toda essa equação? Até mesmo o Momoshiki ficou com dúvida sobre Ada. Afinal de contas, ele afirmou que o Sharingan dela é de fato um Shinjutsu. Mas ele ficou em dúvida sobre o fascínio. O mesmo diz desconhecer aquele tipo de habilidade. Como funciona o poder do fascínio da garota? De onde veio aquele tipo de poder? Se aquilo é apenas uma ferramenta ninja científica, por que o Amado esconderia isso de todo mundo? Sim, eu sei que você deve estar pensando. Mas Marlon, se o poder da Ada tivesse algo a ver com um poder tão divino como o de Shibai, por que então esse poder não funciona contra o Tsutsuki? Bem, a resposta pode ser uma programação feita apenas para a Ada. Pode ser apenas um fragmento do poder de Shibai. Ou melhor, esse poder pode ser uma fraqueza que o próprio Amado criou para que a garota não pudesse destruir o Kawaki ou o Boruto, que são os próximos alvos. Isso sim faz sentido. Ao que me parece, foi o Amado quem atraiu o Ishiki para si, para usá-lo para cultivar um karma e roubar o seu jubi, para criar um novo fruto divino. E por que ele faria isso se ele já ultrapassou os poderes de um Otsutsuki comum? Se Amado é Shibai, então por que ele estaria fazendo tudo isso? Bem, para essa pergunta eu tenho apenas duas respostas. Ou existe ainda mais níveis de poderes para se transcender? Ou então Shibai, no caso Amado, cansou de tudo que ele viu no outro plano e decidiu voltar para brincar. Ou jogar com os meros humanos, assim como os deuses de outras mitologias vivem fazendo. E para quem ainda duvida dessa possibilidade, eu deixo aqui duas curiosidades. A palavra Shibai significa pretencioso, fingimento, enganação, hipócrita. Mas pode também significar atuar e brincar. Notaram alguma semelhança com o que nós falamos no vídeo? Mas tem mais. Vocês perceberam que assim como o Kinshiki, Shibai usa uma barba? Porém, diferente do kavanhaki que o parceiro de Momoshiki usava, a barba de Shibai é triangular no queixo e ele não demonstra ter um bigode. Ou se tem, é muito ralo. E se olharmos para a barba do Amado, embora ele ligue com suas costeletas, ele também tem a barba no queixo de forma triangular. E seu bigode é muito ralo, ao ponto de quase não existir. Enfim, fiquem com essas curiosidades para vocês. Bem, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que nós comentamos aqui hoje. E claro, se possível, deixe o seu like que é muito importante. E se você for novo e chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado e fui!